Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém afastamento de prefeito acusado de fraude em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. O colegiado negou o pedido de revogação do afastamento do prefeito de Cachoeirinha, Volmir José Miki Breyer. Ele é acusado de liderar um grupo que teria fraudado a licitação de serviços de limpeza urbana no município, com superfaturamento de cerca de 3,2 milhões de reais. A pedido do Ministério Público Estadual, o político está afastado do cargo e proibido de frequentar as dependências da Prefeitura desde setembro de 2021, por ordem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa alegou que o prefeito estaria sofrendo constrangimento ilegal por ficar tanto tempo fora do cargo para o qual foi eleito, sendo que até agora não houve o recebimento da denúncia pela Justiça nem a previsão do início da instrução processual. Para a defesa, o afastamento tão longo pode causar prejuízos políticos irreparáveis, independentemente do resultado da ação penal. Ao analisar o pedido da defesa, o relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, considerou que há risco de reiteração delitiva, pois segundo a decisão questionada, o prefeito usaria sistematicamente o mandato para fins pessoais, o que impede, ao menos temporariamente, de permanecer à frente do executivo. Para a sexta turma, a decisão judicial que afastou o prefeito apontou circunstâncias que demonstram a necessidade da medida cautelar para evitar a continuidade de práticas criminosas e assegurar a eficácia da investigação. A decisão foi unânime.